Hoje vai ser um dia muito corrido, hoje eu quero ir fazer matrícula para o meu irmão, muita coisa Eu coloquei o boné porque estava fazendo muito calor, 40 graus Pra quem não conhece, esse aqui é meu bairro, uma guanine mesmo e é sobre isso Meu irmão estava muito concentrado, pois estava fazendo foto para matrícula E essa é uma amiga minha, também estava fazendo matrícula para ela na mesma escola que meu irmão, décima classe E fui já preenchendo o formulario que me deram na mesma escola para a matrícula do meu irmão E a matrícula deu certo, esse é um lugar onde vende sorvete Como vocês podem ver, uma máquina aí Depois de ter voltado em casa, fui comprar a boteja de gás, que me custou mil e sem meticais A minha mãe estava atendendo uma cliente, eu ajudei ela também, né, já que eu entendo de salão e ajudei ela E já estava aí, já comprando os ingredientes para fazer o almoço, junto ao mesmo tempo com o jantar, né Por conta da correria que eu tive hoje, então nem tive tempo de comer, eu só jantei só E tá tudo bem, sabe, tipo, eu estava resolvendo outras coisas também Já tá noite, eu já estava indo fazer meu banho E meu vlog vai terminar por aqui E assiste a minha live hoje, tá bom Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima E aí E aí